Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal História Local. Aqui quem fala é o Robertson. Hoje eu quero compartilhar com vocês, dia 9 de novembro de 2020, quero compartilhar um aprendizado que eu tive lá no Rio de Janeiro, tendo em vista que estamos nos aproximando do feriado de 15 de novembro, que comemora a Proclamação da República no Brasil. Um local muito bacana que eu conheci foi a Ilha Fiscal, na Baía de Guanabara. O local é conhecido, é famoso por lá ter celebrado o Castelo da Ilha Fiscal, lá ter ocorrido o último baile do Império, o último baile promovido pelo Imperador Dom Pedro II e a Família Imperial. O motivo desse evento foi um evento de grandes proporções, teve muitos convidados, alguns historiadores defendem 2 mil convidados, outros estimam 4 mil e 500 convidados. O cardápio era algo muito bacana, muito elegante. Uma novidade que continha nesse cardápio era o sorvete e a motivação para que isso ocorresse. Era uma homenagem aos oficiais da Marinha do Chile, que estavam atracados, já havia uma semana ali na Baía de Guanabara. Aí o pessoal promoveu um evento ali, o Imperador Dom Pedro já previa algumas situações, mas quis fazer um grande evento para mostrar que a monarquia ainda estava de pé, que os ideais republicanos não estavam vingando. Então promoveram esse baile em homenagem aos oficiais. Também é uma forma de ter o Chile aí como aliado. E um outro motivo seria as bodas de prata da Princesa Isabel com um candidã, o candidã que era genro do Imperador Dom Pedro. E o que gerou muita repercussão de forma negativa? Algumas pessoas defendem que o gasto nesse evento com recursos da Secretaria de Obras Públicas foi 10%, quase chegou a 10% do previsto para o ano subsequente da província do estado do Rio de Janeiro. Da província do Rio de Janeiro, hoje, estado do Rio de Janeiro. Então o Palácio da Ilha Fiscal é um lugar muito bacana, a arquitetura muito legal. Tive a oportunidade de conhecer e ficou muito famoso justamente por isso, por celebrar o último baile no dia 9 de novembro de 1889, exatamente seis dias antes da proclamação da República, que teve como pessoa principal Marechal Deodoro da Fonseca e Benjamin Constante, com os ideais republicanos. O Marechal Deodoro teve um período do governo provisório, até a primeira república, até a primeira constituição, ser de fato promulgada pela Assembleia Constituinte, que levou mais de um ano, foi a nossa constituição de 1891. Desse evento, surtiram várias notícias a respeito disso, o pessoal não ficou muito contente, porque o gasto foi exorbitante, o cardápio tinha coisas nobres, bebidas importadas e tudo mais. A imprensa não viu com bons olhos, já estava o ideal republicano se fortalecendo para aquele golpe que viria seis dias depois. Claro que nesse momento os convidados e os anfitriões não imaginavam que de fato isso aconteceria. E tem uma obra muito bacana também, que retrata esse episódio, né? E o artista, ele representou do lado esquerdo a chegada da república e do lado direito da obra a saída da família imperial, né? Já com a instauração desse sistema de governo que é vigente e vigora até hoje. Beleza? Essa é só uma curiosidade que eu quis compartilhar com vocês, tendo em vista que é um momento que a gente vive anualmente, a gente comemora, né? Não trabalha, é um feriadão, então você fica mais de boa, apesar desse ano cair num domingo, mas é para conhecermos um pouquinho mais a respeito disso e saber nos localizar no contexto político, histórico do nosso país. Então, vamos ao passo a passo a passo. Procurei trazer para vocês aqui de forma bem superficial, bem descontraída, um pouquinho de curiosidades que fazem parte desse período da proclamação da República e esse evento marcou bastante por ter sido seis dias antes da proclamação, um evento promovido pelo imperador, pela família imperial, que não imaginava que nos dias seguintes estariam sendo exilados e mandados para Portugal. Valeu pessoal, sigam, se inscrevam no nosso canal, sigam nas redes sociais e acompanhem o nosso trabalho aí e fortaleça o nosso projeto História Local. Muito obrigado e até a próxima. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí